Crazy, o Albido voltou e ele está mais bravo do que nunca, se prepare, pois ele vai vir atacar a vila. Hum, galera, então quer dizer que o Albido está livre novamente, então tem que ficar mais forte pra conseguir derrotar o Albido. E eu já até sei qual o Britrix eu posso fazer pra derrotar o Albido. Sejam todos mais do que bem-vindos a mais um dia no nosso servidor de Ben 10. E como vocês viram, tá uma loucura porque o Albido está solta, e eu preciso arrumar uma forma de parar ele. Mas antes de tudo, eu tenho que falar que a garota Shacketrix está bem ali, mas galera, eu estou um pouco com medo de falar com ela. Porque, bom, eu não sei se vocês se lembram disso, mas aconteceu algo muito bizarro. A garota Shacketrix me pediu em casamento. E desde então, eu não falei mais com a garota Shacketrix. Ela provavelmente deve estar muito brava comigo, porque eu não dei uma resposta pra ela. Mas ela está bem ali na frente, e eu já vou trocar uma ideia com ela. Ô, ô, garota Shacketrix, você consegue me ouvir? Então, você está tudo bem aí contigo, como você está? Ah, pô, muito obrigado, muito obrigado. Mas assim, garota Shacketrix, agora... Tá, isso daqui eu realmente gostei. Muito obrigado, eu também vou te dar um presente, pra não ficar desse jeito. E... Tá, eu vou te dar uma espada de diamante pra você se defender. Toma. Aê! Mas tá, 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 chega, chega. Garota Shacketrix, assim, temos um problema. O Albido saiu do Nulificador, não sei de onde ele saiu, mas ele saiu de algum lugar. E ele prometeu vingança. Tipo, que ele vai vir aqui e vai atacar a gente. Então, eu recomendo você ficar bem poderoso. Ah, então você está forte, né? Tá, está bem forte. Tá, eu recomendo, então, você tomar cuidado e ficar perto da vila. Não sair da vila. Eu vou fazer um Omnitrix pra gente ir atrás do Albido e acabar com esse mal, beleza? Tá bom, garota Shacketrix. Não sai daqui, não sai aqui. Tá bom, tá bom, tá bom. É, galera, essa garota Shacketrix realmente é uma figura. Beleza, galera. Como eu vou lutar contra o Albido, eu tive uma ideia bem genérica. Aqui nessa crafting table, tem vários e vários Omnitrix. E eu também já tenho vários Omnitrix. Tipo, esse Omnitrix aqui que eu estou usando, que é o do Ben 10.000. E eu vou até virar aqui o Insectoid, porque me transformando aqui no Insectoid, eu consigo voar. E olha o tanto de Omnitrix que eu tenho, galera. Tipo, eu tenho vários andares com Omnitrix. E aqui tem diversos Omnitrix bem, bem poderosos mesmo. Tanto que se eu descer aqui pra baixo, eu tenho até o Karnitrix Celestial. E aqui desse lado, eu tenho o Omnitrix modelo X. Que no caso, todos os aliens têm mesclado com a raça Sapiens Celestial. Vou até mostrar aqui pra vocês, galera. Com esse Omnitrix aqui, todos os meus aliens é metade Sapiens Celestial. E ele é um Omnitrix muito e muito poderoso. Mas assim, já que eu vou lutar contra o Albido. Deixa eu pegar aqui de novo esse meu Omnitrix aqui. Eu tive uma ideia legal, galera. Que é um Omnitrix que eu não tenho. E é até ótimo pra eu testar. Eu estou falando do Estabilizador de Formas Definitivo. Que, pra quem não sabe, o Omnitrix Definitivo é a forma perfeita do Omnitrix. E como aqui tem vários, vários estabilizadores de formas. Eu acho que o mais perfeito. No caso, o mais perfeito não existe. O perfeito. É o Estabilizador de Formas Definitivo. Que se faz com o Super Omnitrix. E o Super Omnitrix se faz com o Recalibrado. E o Recalibrado é bem fácil de se fazer. Porque precisa de ferros, um núcleo do Omnitrix. E vários Reds Omnichips. Como eu estou há vários dias aqui jogando nesse servidor. Eu tenho algumas coisas que eu posso estar utilizando. Eu acho que é a Redstone. Alguns ferros. E também as Esmeraldas, galera. Eu vou ter que usar bastante Esmeralda. Até porque a primeira coisa que eu tenho que estar fazendo. É o núcleo do Omnitrix. Mas e se eu falar para vocês que tem uma coisa que vocês podem estar me ajudando também. Eu estou falando nada mais nada menos do seu like, rapaziada. Se você está assistindo esse vídeo e ainda não deixou o like, deixa o like. Porque assim o YouTube manda o vídeo para mais pessoas e o canal cresce. E se não for inscrito, inscreva-se no canal e ativa o sininho. Porque eu posto dois vídeos por dia. E desse jeito você não perde nenhum vídeo. Mas beleza, rapaziada. Para eu fazer o núcleo do Omnitrix está faltando literalmente só um vidro. Eu acho, eu acho que eu posso ter alguns vidros por aqui, galera. Mas se eu não tiver, não tem problema. O porquê não tem problema de não ter vidro aqui? Porque sempre tem areia aqui, ó. Aqui é um lugar que tem um pouquinho de areia. E pegando essas areias aqui, eu vou até pegar três areias, né. Caso eu precise fazer mais vidros. Eu não vou precisar sair para pegar mais areias. Mas eu já vou aproveitar também e vou transformando em ferro normal. Agora eu pego esse um vidro que já vai estar pronto. Perfeito. E se eu não me engano, eu acho que é desse jeito aqui, galera. Vamos ver. Que se faz o núcleo do Omnitrix. É, não é desse jeito. Cara, como faz o núcleo do Omnitrix, galera? Ah, é com cristal. Está explicado. Esse cristal eu preciso de farinha de osso. E se eu não tiver farinha de osso, eu vou ficar muito triste. Ah, galera, eu tenho muitos ossos. Beleza. Então, dessa vez, é só repetir o processo. Eu tenho que fazer os cristais, para os cristais transformar em bloco. E também fazer os Red Omnichip. Para ter todos os itens para conseguir fazer o Omnitrix definitivo do Albido. E agora eu tenho todos os itens para estar conseguindo fazer o estabilizador de formas do Albido. Mas temos um mini problema, galera. Se eu equipar esse Omnitrix agora, eu não vou ter nenhum... Oxi. Opa, meu querido. Quem é você? Eu? Prazer, sou o Albido. Nossa, Albido. O que você está fazendo aqui na vila dos youtubers, cara? Ai, ai. É que eu fiz uma pequena coisinha que eu acho que você vai gostar. O que você fez? Meio que eu prendi a sua garota Shacketrix. Oxi, mas por que você prendeu a garota Shacketrix? Você está maluco, cara? Ué, você não é o salvador do universo, o portador do Omnitrix, o herói de toda a vila? Ah, não sei. Se é o que dizem, eu estou sabendo agora. Mas, bom, tudo que você tem que saber é que eu prendi ela em um local que você já já vai descobrir. Se você quiser ela de volta, você vai ter que ir nesse local. Demorou, então. Passa aí esse local. Você acha que eu vou ter medo? Eu quero... Eu vou salvar ela, fi. Oxi. Cara, então já que você vai salvar ela, eu desafio você a salvar ela. Porque eu acho que está bem difícil, tá? Mas, toma isso aqui, ó. Desafio? Você vai precisar disso. Cara, se você encostar um dedo na garota Shacketrix, você não sabe o que eu vou fazer com você, mano. Eu vou debulhar a sua cara no chão, maluco. Você vai fazer o quê? Isso mesmo que você ouviu. Debulhar a sua cara no chão. Então, ó, não encosta na garota Shacketrix, mano. Estou falando muito sério. Isso aí tudo é para mim dar risada, né? Ah, Deus. Vai, te vejo lá. Tá bom, então, feioso. Ah, não, galera. Esse cara pegou a garota Shacketrix, mano. Não, 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 não. Ele pode... Mano, ele pode fazer qualquer coisa com qualquer um do servidor. Mas ninguém mexe com a garota Shacketrix, cara. Ninguém mexe, velho. Eu vou ter que dar o troco nesse cara, mano. Nossa, eu estou muito bravo, velho. Ai, galera, beleza. Vamos lá. Vamos equipar aqui o meu Omnitrix logo. Eu não posso perder tempo aqui, não. E, galera, eu equipei ele. Ele ficou verde, mas eu perdi o XP. Mas, ó, ele ficou verde porque eu sou do bem, mano. Mas, beleza. Eu preciso ganhar XP com esse Omnitrix, galera. Porque sem XP eu não posso me transformar em nenhum alien. Cara, XP é um alien. Isso vocês já estão cansados de saber. Ou se vocês não estão cansados de saber, vocês podem ficar cansados de saber. Mas, beleza. Ai, galera, desculpa, é que eu estou muito bravo, cara. Eu não consigo nem falar. E eu não quero descontar essa raiva em vocês. Mas isso não se faz, mano. A garota Shacketrix, ela é muito boazinha. Ela não faz nada com ninguém. Ela me deu flor e me deu dinheiro, cara. Não, mas beleza. Beleza, mano. Beleza. Já vou pegar aqui o XP. E eu vou acabar com o Albido, cara. Eu vou acabar com o Albido. Pra ele nunca mais se mexer com... Mano, nunca mais se mexer com ninguém aqui do servidor, cara. Ele vai se arrepender de ter capturado a garota Shacketrix. Mas, beleza, rapaziada. Consegui aqui o meu primeiro XP. E vamos ver o alien que eu liberei com um de XP. Eu liberei, literalmente, o... Oxi. Oxi. Logo fogo fato bugado, galera. Mas ele é forte, tá? Ele é um fogo fato muito forte. Tá, como ele está bugado, galera. Eu vou tentar já liberar outro alien por aqui. Eu vou ver se eu encontro algum boss, algum creeper. Ou algum mob pra estar enfrentando. Aqui é caverna, né? Eu posso estar encontrando um mob da caverna? É, galera. Eu poderia estar encontrando algum mob aqui na caverna. Mas não tem ninguém. Ou tem. Eu vou descer lá embaixo. Eu vou descer. Ó, eu estou ouvindo barulho, galera. Eu estou ouvindo barulho de mobs. Tá, eu quero ganhar só um de XP e vou meter o pé daqui. Só que essa caverna... Ah, aqui, ó. Tem um zumbi. Vamos bater aqui no zumbi. E derrotado. Vamos pegar o XP. Beleza. Quase dois de XP, galera. Vamos ver se eu encontro mais um mob por aqui. O bom que o fogo fato vai iluminando tudo, né, galera? Com o fogo dele. Então a caverna fica bem iluminada, ó. Tem um enderman aqui, galera. Eu vou lutar contra esse enderman aqui mesmo? Vou lutar contra o enderman. Toma aqui, ó. Choque. Será que ele tomou essa onda de choque? Hum. Oxi. E olha ele vindo aqui, ó. Olha o enderman vindo aqui, ó. Toma aqui esse tapa, enderman. Ô, o enderman... Se eu não me engano, dos mobs comuns do Minecraft, ele é o que mais dá XP, galera. Então vai ser maravilhoso enfrentar ele. Mas... Olha ele aqui, ó. Toma! Nossa! Foi lindo, tá? Lindo e dois de XP. E agora eu vou ver os outros dois aliens que eu liberei. Um deles é o hernormossauro. Tá, o hernormossauro é forte. Bem interessante. Olha os efeitos dele. E o outro que eu liberei... Ah, é o Friagem. Galera, o Omnitrix dele tem a forma suprema. Que é uma forma que dá um upgrade nos alienígenas. Porém, os aliens do Super Omnitrix não é o ápice, e sim o auge. O auge, ele fica abaixo do ápice. Então, se for levar pela lógica do Ben 10, os meus aliens, mesmo não sendo supremos, é mais forte que o dele. Mas assim, galera, eu preciso liberar todos os aliens aqui pra eu ter a garantia. Então, pra liberar os aliens de uma forma rápida, eu já sei com quem eu vou conseguir o XP e aonde. Galera, aqui na frente é um templo. Na real, era um templo que foi destruído, aonde nascem muitos mutantes. Eu não... Ah, tá nascendo. Vocês viram, né, galera? Acabou de nascer na minha frente, cara. Um mutantezinho pra gente tá enfrentando. Beleza, um mutantezinho não. Um baita mutante. E pra tá enfrentando ele, eu vou de hernormossauro. Vou pegar aqui minha espada de ferro e toma. Nossa, beleza. Tá, dá pra lutar. Dá pra lutar, galera. Eu não tomei muito dano, não. E provavelmente eu tô dando muito dano nesse... Ó, já derrubei ele. Normalmente, os mutantes têm três vidas. Eu já acabei com a primeira vida dele. Será que tem um Jason aqui me batendo, galera? É fora, Jason. Ó, quando ele fica brilhando, ele fica invencível. Mas ele não tá brilhando, então dá pra bater. Beleza. Sai, Jason! Meu Deus do céu, galera. Esse Jason aqui. Beleza. Tá, vamos comer aqui. Pô, esse hernormossauro aqui, ele é muito forte, galera. Ele é muito forte. Eu não tô tomando dano pra quase nada, ó. Quando ele tá brilhando assim, ó, ele fica invencível. Beleza, eu tô tomando dano. Vou crescer. Fiquei gigante. E agora da forma gigante, galera, é um tapa, mano. É um tapa pra tá derrotando esse bicho. Porque o gigante é muito forte. Tá, e eu consegui aqui 13 de XP. É uma quantidade muito boa de XP, galera. Fora que eu consegui muito dinheiro também, né? Então é bem útil. Além de eu ter conseguido XP, eu consegui dinheiro, né? Mas beleza. Eu quero tá vendo aqui quais aliens eu liberei. Até porque eu tenho mais XP. Mas, ó, agora eu liberei arachnachip, né? Que é o macacaranha. Aqui tem o... Aqui tem o artrópode. Temos também o cristal sapien, que é... Se eu não me engano, o cristal sapien é o cromático. Sonorosiano é o ecueco. Polimorfo. Aerofibiano. Microchip. Aerofibiano. Que, se eu não me engano, é o alien mais forte aqui desse Omnitrix do Albido. Se eu não me engano, o Aproplexiano é o alien mais forte aqui do Omnitrix do Albido. Ele realmente é bem poderoso. Mas uma coisa que tá me intrigando, galera, é o último aqui. Porque se tem esse último, é porque é um alien que precisa de muito XP. E se precisa de muito XP, vocês sabem qual alien eu estou falando, né? Tá. Galera, beleza. Pra conseguir liberar esse alien, vou virar aqui o cristal sapien, né? Que é o cromático, que ele é muito forte. E vou vir na nossa melhor farms do servidor. Que, no caso, é na casa desses robôs aqui, galera. Calma aí, que eles estão me dando muito dano aqui. Vou pegar esse meu machadão aqui, ó. Ih, galera. Eu acho que eu não vou bater nem esse machadão, não. Mas, ó. Olha isso. Eu ganho muito XP, galera. Eu ganho muito XP. Eu vou pegar 20 de XP e vou meter o pé, que eu quero ver se eu liberei o outro alien, galera. Tá. Eu não vou resgatar a garota... É, eu ainda não liberei, galera. Eu ainda não liberei. Então, eu preciso de mais XP. Mas aqui, ó. Eu liberei outros aliens. Tipo o Tetramanto. Boa. Eu liberei o Tetramanto. Galera. Provavelmente, eu liberei também aqui o Petro Sapien, que é o diamante. E o diamante aqui, eu ganho uma espadinha. Eu vou dar uma farmada aqui com o diamante. Só pra ver se eu ganho XP pra tá liberando o último alien, né, galera. Olha isso, galera. Eu nem tô mudando, mano. Esse Omnitrix aqui é muito forte, cara. Ele realmente me surpreendeu. Olha isso. Ele realmente me surpreendeu, galera. Perfeito, galera. Cheguei aqui nos 40 de XP. E, mano, se não for 40, eu não sei, galera. Se não for 40, eu não sei. Liberei. Liberei. Se eu tenho todos, galera. Agora, eu posso tá utilizando o Sapien Celestial. É, mas pra tá utilizando o Sapien Celestial, tem que falar com o Béricos ou com a Serena, né? Mas custa... Quantas esmeraldas tá custando aí? 10 esmeraldas? Ah, tá baratinho, galera. Tá baratinho. Bom, estou pronto. Chegou a hora de ir atrás da garota Shaquedrix, que tá nessas coordenadas. Mas, antes de tudo, é claro que teremos o nosso Cantinho dos Inscritos. E o primeiro inscrito que vai aparecer no nosso Cantinho dos Inscritos é o Gabriel Brandão, que fez dois desenhos sensacionais do Chama do Carnitrix e também do XLR8 do Carnitrix. Temos também o desenho do Neutron, que fez esse quatro braços sensacional. E não poderia faltar o desenho do Ian Amaral, que fez o Crazy 1007 versão Minecraft utilizando o Super Omnitrix. Muito obrigado a todos vocês que mandaram o desenho. Eu gostei de todos e ficaram sensacional. Teremos também o Lua Kim Moon Zero, o Pedroxis Highlights e Claudineia Moreira, que são membros aqui do canal. Então, muito obrigado por ajudar o canal com o modo meme. E eu sei que nesse exato momento vocês devem estar se perguntando... Crazy, como faz pra aparecer no Cantinho dos Inscritos? E essa resposta é bem simples. Até porque tem duas maneiras de vocês aparecerem no nosso Cantinho dos Inscritos. E a primeira delas é você sendo um membro aqui do canal. Além de você ganhar vários outros benefícios, como o grupo exclusivo no Discord, acesso antecipado de vídeos, todos os addon packs e mod packs que eu gravo e muito mais. E o nosso modo membro é o primeiro link aqui da descrição. Mas também tem outra maneira, que é ainda mais fácil. Basta vocês me seguirem no Instagram, que tá aparecendo na tela nesse exato momento, e mandar qualquer tipo de desenho pra mim. Pode ser desenho feito à mão, pixel art, feito no celular, Photoshop, paint, tudo. Importante é vocês mandar um desenho pro Crazy17, que sou eu. E agora que vocês já sabem as duas formas de vocês aparecerem no Cantinho dos Inscritos, vamos passar a palavra do dia. Sim, galera, tendo o senhor ao seu lado, aquele que nunca perdeu batalhas, você não precisa sentir medo de nada, pois ele sempre vai te proteger. Pelo que eu vi, a coordenada fica por aqui. Mas eu tô andando e eu não tô achando nada do nada do nada, tipo, de tão suspe... Tá, eu achei. Eu achei coisas suspeitas. E peraí, que eu vou ter que analisar antes. Beleza? Pega minha luneta. Ah, ó a bida ali. Oxi, a garota shaqueteira que está toda rosa! O que aconteceu com ela? Nossa, calma aí que eu tô até sendo atacado aqui, mano. Beleza, deixa eu derrotar esse bicho aqui antes. Ele deve ser algum subordinado do albido, mano. Opa, meu mano, albido, era aqui que você estava querendo que eu venha... Por que a garota shaqueteira que está toda rosa? Ela não tá toda rosa? Ela tá toda rosa? Não, você que tá cego aí, seu otário. Oxi, o que você fez pra ela voltar ao normal? Cara, eu não fiz nada. Eu já falei, você que tá cego aí, louco. Ah, mano, eu vou falar agora pra você, meu mano albido. Solta ela agora ou você encarar as consequências, mano. Ah, ou o quê? Você encarar as consequências, mano. Que consequência? O que você vai fazer, cara? Eu vou fazer isso daqui. Ah, é sério que você vai lutar com um estigrão feio aí? Ah, com certeza, meu mano, com certeza. Ah, eu não vou falar nada pra você, tudo bem? Eco, eco. Ah, se eu fosse você, eu eco, eco. Contra o Rachi, você sabe que você não vai clicar, né, mano? Desculpa. Não quer dizer que eu acertei, né? O quê? O nome inicial aqui é Eco, eco. O que você chama ele, né? Porque é sonoriziano. Não, é o Eco, eco, mano. Ah, sabia que você chamava ele assim. Nome patético, mas tudo bem. Ah, eu acho que agora as coisas vão ficar interessantes, meu nobre. Bom, você não vai soltar a garota Shaquetrix? Se você quiser ela de volta, você que vai ter que soltar ela. Demorou, então. Demorou. Vamos, então. Ah, será que você vai vir? Ah, com certeza, meu mano. Ninguém encosta na garota Shaquetrix, parceiro. Sai fora. Toma. Toma aqui, então. Nossa, beleza. Tá, você é forte. Ah, claro que eu sou forte, né, o seu bobo. Precisa tomar cuidado que você é bem poderoso, mas calma. Beleza. Calma aí. Cadê você? Para de ficar pulando aí, mano. Toma, toma, toma. Você sabe que... Uh! É, Albido. Deixa eu soltar aqui. Não vou soltar ela nada. Calma lá, calma lá. Calma o quê, parceiro? Você tá achando que acabou? Eu acabei de te derrotar, mano. Você me derrotou, né? É. Não é tão fácil assim como você pensa, não, cara. Eu tava pegando leve. Tá bom, eu vou soltar ela. Alien X. Pronto, Cris. Tô na minha forma máxima. Demorou, então, já que você quer brincar. Vamos brincar, então, de Alien X. E você sabe que o seu Alien X não é auge, né? O seu é auge, não é ápice, né? Você vai enfrentar a força de um Alien X no seu ápice de poder. Sem precisar de forma suprema. É sério isso, cara? Vamos lá, garota Shacketrix. Eu falei que ia soltar ela. Boa. Boa, garota Shacketrix. Vai. Você tá de sacanagem, né? Ah, cara, você vai ficar soltando esses poderzinhos. Ele colocou isso aqui dela também? É lógico, agora é dois Alien X contra você só, seu bobo. Ninguém encosta na garota Shacketrix. Ela é minha parceira. Toma, beleza. Obrigado é que vocês são um pouco fortes, hein? Ah, é claro. Você quer lutar logo contra a dupla dinâmica. Beleza. Toma, 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 toma. Sai fora. Levita aí um pouco. Vai cair. Você vai cair pro combo. Eu acho que finalmente acabou, garota Shacketrix. Acabou, cara. Cara não, né? Acabou, garota. Cris, eu tenho uma surpresa pra você. Oxe, como assim, garota Shacketrix? Uma surpresa? Oxe. Isso não vai ficar assim, Cris. Eu vou voltar e eu vou acabar com vocês dois. Tá bom, tá bom, tá bom, tá bom.